Salve, 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 rapaziada do canal, beleza? Galera, se não for inscrito, se inscreva, já chega a explodir, né? Que ligação, quer deixar um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera do canal. Vou ser ligado no S1N2, diretamente de Goiânia em Goiás. Galera, eu trago pra vocês hoje a moto mais top aqui do Estádio Goiás. A minha facto. Cara, ficou pancada. Galera, eu vou... Cara, sensacional. Cara, vocês vão ver agora. O protetor que eu lancei nessa motoca tem pintura nova. Mano, ficou sensacional. Então, comente nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Cara, sensacional. Sensacional. Bora lá pro videozão. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal do S1N2. Eu convido você a inscrever agora, né? Quer deixar um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera. Deixa um salve aí também pro Pedro Novidade. Galera top aí. Toda a rapaziada do canal. Você ligadinho no S1N2, beleza? Quer deixar um salve aí pro Adriano, pro filho dele aí, cara. Lá da Bahia, lá. Deixa um salve aí pra ele também. Cara, muito obrigado pela força. O canal tá crescendo. Graças a Deus, primeiramente, signamente a vocês aí do outro lado. Beleza? Cara, então é o seguinte. Bora lá. Cara, o videozão tá pancada, pancada. Daqui a pouco eu volto com essa novidade, né? Depois do... Depois do break. Depois daí eu tô de volta aí, galera. Então, cara, ficou sensacional. Então, fica aí. Não sai daí. É nóis, tamo junto. Bora lá. É nóis, rapaziada. Tô de volta aqui, galera, né? Essa não é minha motoca. Essa é do Otávio Lobo do Solitário. Inscreva-se no canal lá, né? Dele. Ele tem um canal novo aí. A motoca minha tá logo ali. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui com essa facta aqui. Porque, cara, sensacional. Vocês vão ver agora o protetor. E vocês vão ver agora como que ficou a motoca. Cara, se liga só nessa facta, galera. Mano, sensacional. Galera, aqui de Goiânia, mano. Cara, eu paro no trânsito e a galera já pergunta. Já... Pô, velho. Essa moto ficou top demais. Cara, sensacional. Cara, ficou top. Galera, vou mostrar pra vocês aqui. Protetor. É chamado protetor Stunff. Eu não conheço no tipo, galera. Eu não sei falar muito direito. Esse protetor aqui é o protetor mais top que tem. Sturte. Protetor Sturte, né? Cara, sensacional. Sensacional, mano. Ficou top demais. Aí, se liga só. Galera, a moto ficou... Ó, ó. Se liga só, galera. Mano, sensacional esse protetor. Né? Então, comenta nesse vídeo. Né? Não esquece de comentar aí. Motoca tá top. Pintei a frente azul novamente. Mano, é... A alça traseira aqui também, galera. Lancei um pretinho nela. Cara, ficou top demais. Cara, sensacional. Se liga só. Aí, ó. Lancei um pretinho nessa alça aqui. Mano, a motoca tá show. Escapamentão tá aí. Tá aquele modelo. Né? Mas esse protetor aqui, galera. Esse protetor foi o que chamou a atenção. Cara, fácil instalar. Fácil, fácil, fácil. Os parafusos dão no lugar certinho. Né? É um... É um... É um protetor aqui. Foi feito assim mesmo. Pra face factor assim. Que tá certo, velho. Certo, certo, certo. Né? Aí, eu vou ver os parafusos aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Essa parte aí eu pego nesse parafuso. Né? Aí, vem os parafusos ali dentro. Pega ali, tá vendo lá? Pega ali assim. Aí, esse aqui já pega aqui embaixo, galera. Daquele parafuso. O único parafuso que não usa, galera. É... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um aqui que não usa, galera. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Não, mano. Todos aqui usa. Teve um aqui que... É isso mesmo. Todos aqui, todos aqui. Usa aqui embaixo desse parafuso. Vou mostrar pra vocês do outro lado aqui, galera. Olha lá, ó. Você viu só. Aí, ó. Cara, sensacional. Aí, ó. Você viu só. Mano, sensacional mesmo. Ah, lancei aqui também, galera. Esse pedalzinho aqui de marcha, né? O da engrenagem. Lancei também. Cara, ficou show de bola. É... Galera, esse parafuso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E ele pega lá dentro, lá, ó. Ó, tá vendo lá, ó. Ó. Ele... Ele é o que pega bem aqui dentro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, você viu só. Com esse celular dá pra filmar ali dentro. Ele não dá, mano. Mas ele pega lá no parafuso. Nesse parafuso central do motor ali, ó. Cara, ficou muito top. Galera, se você gostou, comente aí no vídeo. Né? Compartilha esse vídeo, né? Cara, a motoca tá show. Show de bola mesmo, né? Esse protetor aí deu um destaque sensacional na motoca. Né? A galera pergunta muito, né? Já tem muita gente interessada já pra comprar esse protetor. E você vai achar lá no Mercado Livre. Né? Mercado Livre tem todos esses acessórios aí. Faz o motor aqui. Agora tá lançando muita peça esportiva. Pras factos, né, galera? Que tá vendendo muito, né? A Yamaha tá vendendo muito essas motos. Então tá lançando muito. Porque geralmente tem muito só pra Honda, né? E a Yamaha quase que não tem. Mas agora tá vendendo muito. E ficou sensacional. Porque esse protetor, eu via muito na 160, né? Mas agora já tem pra factosera. Beleza? Galera, então tá factosera que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Né? Encontrei esse brother aqui hoje. Mais um inscrito aqui. Cara, a moto dele tá sensacional. Aí, se liga só. Ó. A motoquinha preta dele aí. Sensacional, galera. Se liga só. Top demais. Né? Aí. Cara, sensacional, mano. E as motocas tá tudo show, velho. Aqui só tem moto top. Se liga só. Aí, ó. E os caras equipam. Mano, essas motos Yamaha, mano. Elas equipadas. Elas ficam muito lindas, velho. Ficam muito lindas mesmo. Cara, particularmente eu tô amando a minha, velho. Ficou muito top. Muito linda mesmo. Galera, então é isso aí. Se você gostou do videozão, comente aí. Compartilhe. Valeu. Muito obrigado pela força. Muito obrigado pela audiência aqui no canal de CLM2. Nós tamo junto. Beleza, galera? Então é isso aí. Fica com imagem das factoseiras mais top aqui do estádio de Goiás. Valeu. Fique com Deus. Abração pra toda a rapaziada, pra toda a galera do canal. Muito obrigado mesmo. E é nós tamo junto. Falou, galera. Valeu. E é nós tamo junto.